Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir, votação e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, compreende a discussão e a votação de pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1478, barra 2020, primeiro turno, dispõe sobre a incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação do serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS, sobre a base de cálculo de combustíveis e de lubrificantes no Estado e das outras providências. Autor e deputado Bruno Engler, situação designado relator, deputado Ulisses Gomes, a quem eu pergunto, está em condições de ler o seu parecer. Presidente, solicita a distribuição em avulso? Como? Distribuição em avulso? Distribuição em avulso. Então, está definido que vamos distribuir, determina a distribuição do avulso a todos os componentes da comissão. Projeto de Lei nº 1657, barra 2020, primeiro turno, altera a redação da Lei nº 14937, 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre propriedade de veículos automotores e IPVA e das outras providências. Autor é a deputada Beatriz Serqueira. O relator é também o ilustre deputado Ulisses Gomes. Sr. Presidente, da mesma forma, solicita a distribuição em avulso. Concedido. Então, vamos distribuir em avulso também esse projeto. Projeto de Lei nº 2.992, barra 2021, primeiro turno, modifica as condições de pagamento de débitos tributários no âmbito do Estado. Autor, deputado Editar, relator Cássio Soares, a quem pergunto se tem condições de ler seu relatório. Com a palavra o deputado Cássio Soares. Muito bom dia, presidente e doutor Eli, bom dia, deputados e deputada, todos que acompanham a reunião. Aparecia para o primeiro turno do projeto de lei nº 2.992, de 2021, de autoria do deputado doutor Eli Tarquinio, a proposição em epígrafe modifica as condições de pagamento de débitos tributários no âmbito do Estado de Minas Gerais. Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação na forma do referido substitutivo. Vem agora a proposição a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º, alíneas C e D do Regimento Interno. Do ponto de vista tributário e financeiro que compete a esta comissão, entendemos que, diante das dificuldades econômicas geradas pela pandemia e da situação fiscal do Estado, a implementação de medidas que favoreçam os contribuintes e facilitem a regularização de suas dívidas tributárias, geram resultados positivos para a Fazenda Pública, conforme já apontado pela comissão que nos antecedeu. Por esta razão, somos também favoráveis à proposta e consideramos ainda que o substitutivo apresentado pela comissão jurídica aperfeiçoa a proposição. Sendo assim, senhor presidente, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.992, de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela comissão. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Na oradora e no escrito, em certa discussão, em votação, os senhores deputados que estejam de acordo com o parecer do ilustre deputado Cássio Soares, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei nº 3.042, barra 2021, dispõe sobre o uso de assinatura eletrônica e outras providências no âmbito do Estado. Autor do deputado Raul Belen, relator do deputado Braulio Brás. Não estando presente, nós vamos avocar a relatoria. A proposição em estudo tem por objetivo, segundo o justificativo do autor, garantir ao cidadão maior transparência e agilidade em suas relações com o Estado, por meio da utilização de assinaturas eletrônicas nas interações com o poder público estadual. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça avaliou que o projeto não invade a competência privativa da União para legislar sobre informática. Inciso IV, apenas admite o uso, no âmbito do Estado, de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos e atos de pessoas jurídicas e físicas praticados com a administração pública, de acordo com o sistema de certificação digital previsto em leis de nação federal. Nesse sentido, o propósito substitutivo nº 1, com o intuito de adequar a proposição aos comandos da legislação federal de regência. Em análise de mérito, a Comissão de Administração Pública considerou a proposição meritória e oportuna na medida em que garante ao cidadão maior transparência e agilidade em suas relações com o Estado. Ponderou ainda que a certificação digital, além de conferir maior segurança ao usuário da internet, que usufrui de serviços diversos, é um importante passo rumo à desmaterialização de processos antes realizados somente em papel, o que atende ao interesse público, além de ir ao encontro do princípio da eficiência administrativa. por fim, apresentou o substitutivo nº 2, com o propósito de acolher sugestão de emenda do deputado João Magalhães, para autorizar a utilização de cartas simples e meios eletrônicos para cumprimento do disposto no artigo 43, parágrafo 2º da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. O referido parágrafo estabelece que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo, deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. Naquilo que compete a esta comissão analisar, entendemos que a proposição, bem como substitutivo apresentados, não gera impacto orçamentário e financeiro sobre as contas do Estado, pois apenas regulamenta a possibilidade do cidadão utilizar, em suas interações com o poder público, uma nova forma de comprovação de identidade, qual seja a assinatura eletrônica. Tal inovação não implica custos adicionais para o aparato estatal, de modo que não há, em nosso entendimento, óbvios de natureza orçamentária e financeira à tramitação da matéria. Não há óbvios. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.042, B.A. 2021, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2 da Comissão de Administração Pública e pela rejeição do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, os senhores deputados que aprovam este parecer permaneçam, como se encontram, aprovados. Projeto de Lei nº 3.137, B.A. 2021, primeiro turno, altera a Lei nº 23.801, de 21 de maio de 2021, que institui o plano de regularização e incentivo para a retomada da atividade econômica nos Estados Unidos Gerais, recomeça Minas e dá outras providências. O autor é o deputado João Magalhães, o relator é o deputado Elita Arquim. De autoria do deputado João Magalhães, a proposição em epígrafo altera a Lei nº 23.801, de 21 de maio de 2021, que institui o plano de regularização e incentivo para a retomada da atividade econômica nos Estados Unidos Gerais, recomeça Minas e dá outras providências. Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original. Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação na forma substitutiva nº 1, que apresentou. Vem agora a proposição a esta comissão, para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º, a linha E e D do Regimento Interno. O projeto em exame pretende alterar a Lei nº 23.801, de 21 de maio de 2021, que institui o plano de regularização e incentivo para a retomada das atividades econômicas no Estado de Minas Gerais, recomeça Minas e dá outras providências para dispor sobre avaliação de bens e direitos constantes de declaração de bens e direitos. Para fins de cobrança do imposto sob transmissão, causa-mortes e doação. O objetivo da alteração é estimular que, se por um período superior a 60 dias, estiver pendente por parte da Secretaria do Estado da Fazenda, avaliação dos bens e direitos transmitidos por causa-mortes ou doação, e constantes na DBD, de que trata o artigo 17 da Lei nº 14.941, de 2003, serão considerados como base de cálculo os valores declarados pelo sujeito passivo, desde que atendido o disposto no artigo 6º da referida lei, ou seja, desde que o valor de base de cálculo não seja inferior ao fixado para o lançamento do imposto sob propriedade predial e territorial urbana, IPTU, em se tratando de imóvel urbano ou de direito a ele relativo ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento de imposto sobre a propriedade territorial, ITR, em se tratando de imóvel rural ou de direito a ele relativo. Segundo o autor, a Secretaria do Estado da Fazenda vem enfrentando grande acúmulo e sobrecarga de trabalho, o que vem ocasionando atraso na avaliação. Para ele, o projeto visa minimizar tal gargalo, possibilitando que a Secretaria considere como base de cálculo os valores declarados pelo contribuinte quando a avaliação estiver com atraso por prazo superior a 60 dias, contados da data do respectivo protocolo no sistema integrado de administração da receita estadual. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que o Estado tem competência para legislar sobre a matéria e não existe norma instituidora de iniciativa privada do governador nesse caso. Por essas razões, manifestou-se favoravelmente a proposição. A Comissão de Administração Pública concordou com o argumento do autor sobre o grande acúmulo sobre o trabalho enfrentado pela Secretaria da Fazenda, o que ocasionaria atraso na avaliação. Concorda também com a ponderação da comissão anterior de que, por força dos artigos 142 e 149 do Código Tributário Nacional, nada impede que a Fazenda Pública Estadual continue promovendo o lançamento de ofício suplementar de alguma diferença de imposto apurado, observado o prazo decadencial. Entendeu, por bem, ainda deixar claro na proposta essa ressalva a fim de se evitarem litígios e se promoverem ajustes de redação por meio da apresentação de substitutivo. Passemos agora ao exame da proposição do ponto de vista tributário. A princípio, a medida proposta pareceria comprometer a correção e avaliação dos bens e direitos transmitidos e, portanto, a fixação de valor compatível com a base de cálculo do ITCD. Contudo, entendemos que a previsão da observância ou disposto do artigo 6º da Lei nº 14.941, de 2003, assegura o estabelecimento adequado da base de cálculo, pois não pode ser inferior ao estipulado para o lançamento do IPTU e do ITR, como já mencionado. Além disso, consideramos justa a preocupação do autor com a sobrecarga de trabalho da Secretaria do Estado da Fazenda e louvável a intenção de conferir maior celeridade aos procedimentos relativos ao imposto e de facilitar o cumprimento das obrigações tributárias por parte dos cidadãos. Concordamos, por fim, com o aprimoramento realizado pela comissão que nos antecedeu por garantir à Fazenda Pública Estadual o lançamento de ofício suplementar de eventual diferença de imposto apurado, observado o prazo decadencial e decadencial. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.137, barra 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Administração Pública, em discussão ou parecer. Na hora dos inscritos, inserce a discussão e votação dos senhores deputados que o aprovam e permaneçam como se encontra aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento de discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesma requerimento do deputado Sargento Rodrigues, o deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9, combinado com o artigo 233, inciso 12 do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário do Estado da Fazenda, pedido de informações sobre quais são as empresas que possuem isenção de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS, qual o percentual de isenção por empresa por ano de 2019 a 2021? Qual o valor que o Estado deixou de arrecadar por empresa por ano de 2019 a 2021? Qual o montante total de isenção de ICMS por ano de 2019 a 2021? Destacando qual é o percentual de isenção em face da perspectiva de arrecadação deste tributo no mencionado período. Alguém quer encaminhar o requerimento? Eu queria sugerir, senhor presidente, não sei se cabe uma emenda ao requerimento, uma sugestão ao deputado Ulisses Gomes, não apenas isenção, como também desconto dos regimes especiais de tributação. Vamos pôr em votação? Vamos, não é? Então... Votação do requerimento, do conteúdo do requerimento, salvemento. Em votação, o requerimento, salvemento. Srs. deputados, que o aprova permaneça como se encontra. Agora, a emenda do ilustre deputado Cásso Soares. Em votação, Srs. deputados, que aprova a emenda do deputado Cásso Soares, permaneça como se encontra, aprovada. Nós vamos aqui, então, fazer uma convocação para 16 e 30 horas da Comissão de Fiscalização e, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, como eu já disse, às 16 e 30 horas, determina a lavatura da ata. Exatamente, a finalidade da reunião é apreciar os pareceres dos projetos de leis 1478-1657, que já foi distribuído ao avulso. determina a lavatura da ata, encerra os trabalhos e... a lavatura da ata, emenda do deputado Cásso Soares.